Pera aí, pera aí, deixa eu ir lá ver Oi titio Olá titio Você viu papai? Meu papai Não lembro Ele é da ti, titio Ele tava fazendo a camisa do Ah, ele tava com a camisa do Assim A camisa do Aquele titio disse que é da ti Mas ó, eu perguntei pro titio Ô titio Oi Você disse que o titio Do rarado não é da ti Oi? O titio do rarado não é da ti É, é daqui, né não Ai titio, comunicação cotada Tem que saber o nome inteiro, entendeu? Não titio, comunicação cotada Você ouviu titio? A comunicação tá cotada Ó, só deixa eu te falar Tem uma pessoa mirando a tua cabeça lá em cima Cadê? Ah, tá lá em cima, escondida lá Tá cotida Tá, tá mirando a tua cabeça É a brincadeira, titio É a brincadeira 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 do malandro É, malandro É a brincadeira do mal heavenly